E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais gameplay comentado. E, manos, o vídeo de hoje é novamente sobre os mapas novos, né, da DLC, essa última. Como eu tinha combinado com vocês, eu vou fazer um vídeo sobre cada mapa, então vocês fiquem ligados aí. E aí, nossa senhora, a mira tá muito boa, né? Tá uma delícia. Mas então, manos, esse aqui é um dos mapas que eu mais gostei também, na verdade, todos os mapas são bons, esses da DLC. Assim, todos são muito bem feitos, saca? Você não fica com a impressão de que foi ruchado, de que foi de última hora. Assim, acho que se esses mapas estivessem no jogo principal, cara, ia ter sido muito da hora. Mas então, esse mapa aqui, ele consiste basicamente nessa casinha, e tem uma parte de lá e uma parte de cá. Obviamente, né? Deixa eu mostrar aqui o layoutzinho do mapa. Olha lá, ó, tá vendo? Tem a casa no meio, tem um caminhinho ali pela direita, e pela esquerda você só pode passar dentro da casa. Essa é a posição das bandeiras do mapa. É um mapa bem pequeno, é um mapa de virar o spawn toda hora, saca? Aqui no Domination não vira tanto assim, né? Mas no TDM normal, vira muito, muito mesmo. Então, assim... Cara, é uma pena esses mapas não... você não conseguir achar player, realmente, porque... São mapas muito bons, cara. Eu realmente gostei dessa DLC. Eu acho que das três DLCs que tiveram, esses aqui são meus mapas favoritos, mano. Sem brincadeira. O negócio ficou muito bem feito. Mas, fazer o quê, né? De qualquer forma, eu não recomendo vocês comprarem. Vocês já sabem, né? Já falei no outro vídeo, tô falando aqui de novo. Porque, mano, não acha sala. Eu tô jogando em sala gringa, novamente. Tipo assim, a conexão não é boa. Você não... Sei lá, os gringos jogam estranho, eles não jogam diferente. Eles não jogam igual os BR, né? Isso tem um lado positivo. Que os gringos são bem ruins. Mas, querendo ou não, você ficar jogando o tempo todo com a conexão ruim, cara... Você... Não sabe. Não vale a pena. Não vale a pena nem um pouco, cara. Então, assim... Pensem muito bem antes de comprar esses mapas. Antes de comprar qualquer coisa relacionada, assim, à DLC. Se você tiver com muita vontade... Aí sim. Se você gostar dos zombies... Aí é outra história. Porque, assim... Muita gente só compra essas DLCs por causa dos zombies, né? Então, assim... Se caso você seja um jogador de zombies e queira comprar os zombies... Aí sim. Aí ok. Agora, mano... Pelo multiplayer em si, cara... Não vale a pena de jeito nenhum. Mas é nem um pouco mesmo, cara. Tipo assim... Eu não tô muito focado na gameplay aqui. Então não vai ser aquele vídeo... Uau! Vai ser um videozinho bem normal mesmo. Olha o clipe. Ah! Gente, por quê? Não deu, não deu, não deu. E tanto que a minha mira não tá lá essas coisas, né? Eu tô jogando pouco. Acho que eu vou jogar mais Fortnite. Porque eu tô no hype do Fortnite. Mas, assim... Depois que eu deletar esses mapas... Eu vou conseguir jogar em sala BR normal. Aí vou tentar pegar uns V2 com as snipers novas, né? Essa aqui vai ser a primeira que eu vou tentar. Porque, mano... Eu tô apaixonado nessa sniper, cara. Ela é muito boa, cara. É muito boa. Chega a dar gosto de jogar com esse sniper aqui. Ih, ó... Estuna não. Estuna não, safado. Vem, vem. Vem, estuna. Vem, estuna. Vem, estuna. Ultimate salvou nós! Nossa Senhora, é foda, viu, véi? É foda. Mas, mano, eu queria que vocês comentassem pra mim o que vocês acharam dos mapas. Cada vídeo você comenta de um mapa diferente, entendeu? Eu ainda não sei como é que vai ser a ordem de postagem nesses vídeos. Mas queria saber a opinião de vocês. Porque eu gostei pra caramba, véi. Gostei muito dos mapas. Tem gente entrar aqui? Nem tem, né? Senão os caras iam ficar deitados aí o dia inteiro. Pois é, mas infelizmente um dos maiores problemas desse jogo é justamente isso, cara. É os mapas. Acho triste isso, porque o jogo em si ele tinha muito potencial, cara. Esse jogo aqui tinha potencial pra ser um puta de um COD. Aqueles COD, assim... É, esse COD é bom, mano. Porque, cara, ficou bem feito, véi. Ficou bem feito. Os caras arrumaram os bugs que tinha. Mudaram muita coisa no jogo. Eu acho que um dos principais problemas é os mapas, véi. Você ficar 30 vezes jogando no mesmo mapa, cara... Ninguém aguenta. Não tem como. Ih, já era. Nossa, os caras precisam estunar, véi. Os caras precisam estunar pra matar vocês. Senão não dá conta. Vagabundos. Pois é, mano. Eu provavelmente vou deixar esse vídeo aqui só esse round do Domination. porque como é só pra mostrar o mapa e não pra fazer uma partida fodida, eu não tô querendo ficar delongando demais, né? Mas é isso aí. Comenta aí pra mim o que vocês acharam. E é nóis. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.